Música Vai esguicho! É essa, porra! Porta dos Fundos, contrato vitalício é o primeiro longa do coletivo Porta dos Fundos Dirigido por Ian SBF com roteiro de Fábio Porchat e Gabriel Esteves o filme narra a história de um contrato entre dois amigos Miguel e Rodrigo que são premiados no Festival de Câmara Música Durante a comemoração eles decidem trabalhar juntos pelo resto da vida Eu assino um contrato vitalício até que algo muito estranho acontece Miguel, vambora, Miguel! Miguel, boa sacagada vale a pena, hein? Vambora, cara! Porra! Miguel, ué! Eu escrevi um roteiro junto com o Gabriel Esteves que é um redator sensacional lá do Porta dos Fundos é uma ideia do Ian ele escreveu um argumento, apresentou pra mim e pro Esteves a gente adorou, falou, vamos escrever esse filme e a gente apresentou a ideia pros meninos Rodrigo é o ator famoso do filme que tava vivendo uma vida que ele não quer viver mas não sabe disso e o Miguel, que é o seu amigo sumido 10 anos depois aparece e indiretamente acaba mostrando pra ele que a vida era melhor antes mas só que ele mostra isso de uma forma bem peculiar O que de fato aconteceu com o Miguel? Ninguém sabe isso, ele sumiu Simplesmente O que é isso? Eu voltei Meu personagem é o Miguel Ambrósio que é um diretor sociopata um cara realmente louco como a maioria dos diretores e que é abduzido e o diretor é um cara que sumiu durante 10 anos e volta dizendo que foi abduzido e ele quer fazer um filme então o filme Contrado no Calixto é a história desse filme que é um filme dentro do filme e das dificuldades de fazer cinema a loucura que é esse mundo de cinema fala muito disso Miguel, não é que a gente tá Ele voltou, minha gente Eu fui abduzido e sequestrado pela população alienígena do centro da Terra Do que você tá falando? Tô falando do nosso próximo filme Fala do filme, tô louca pra postar Fim, é uma história de superação Onde é que você tá, seu maldito? De luta pela vida De como cada um tá nesse mundo por uma missão Me fala! Que lindo, querido A gente com certeza O filme tem a nossa cara Porque tudo que a gente faz no canal no YouTube Somos nós A gente é É muito o que a gente é Então, claro Quando a gente traz pro cinema Nós estamos fazendo A gente tá imprimindo a mesma coisa que a gente imprime no canal Mas eu acho que ele é um filme completamente diferente Não é um filme de esquete Então as pessoas que forem ao cinema vão ver o filme O filme que o pessoal do Porto dos Filhos fez Então quem me recomendou você foi o Rick lá da contabilidade do Projac Ah, o Rick do Projac voltou, é Que coisa Você vai me dizer se ele tá morando aqui no Rio Não? Não sei Tá, e você tá procurando detetive particular pra quê? Bom Eu faço o Otacílio O Otacílio é um detetive Barra investigador Barra psicopata Que é convidado pelo personagem do Pabio Pra investigar o personagem do Greg Ou seja, é um cara que faz tudo pra resolver a situação Vai esguicho Não Eu vou te botar pra filha colando De novo, meu merda Meu nome de maceta, meu merda O personagem é o Luciano Cracudo, limítrofe Que dizem que vem do centro da terra E aí o Luciano chama ele pra assistir Ele e o Luciano na direção do projeto É um sujeito de poucas palavras Meu personagem é o Paulo Que é um ator dentro do filme Que é um filme dentro do filme E ele também tá fazendo a primeira vez cinema Como eu também, o Rafael Portugal E aí ele ganha essa oportunidade Fica muito feliz por ele Ele sofre muito Porque eu encontro uma preparadora de elenco Que acaba com o fim Ela tem um método de espancar, de chutar Pra que o ator entre no personagem Então o Paulo, meu personagem, acaba sofrendo muito no filme Vocês vão ver, vocês vão curtir Eu acho o meu sofrimento É, não ficou legal não, né? Ih, Rodrigo, eu achei que era Ana Maria Eu faço o Ulisses, ele é um empresário de celebridade Teoricamente ele teria que ser um cara ligado com a arte, com o mundo da cultura Mas o doutor, ele não entende nada Ele entende da nuvem, do deslubre, da céu Se filmando e tal E é uma pessoa que tá surda A pessoa não tem o sonho nada E ele é um empresário do personagem do Fabio Ele se mete um problemão Que é o tal contrato vitalista Vendo ele ajudar o Fabio Ele só atrapalha mais surda E o cara só se perde Corta! Uou! Sensacional, Rodrigo! Sensacional! Ah! Almoço! Ué, já foi? Ah, que bom! Pode me tirar daqui? Me bota aqui uma escadinha ou qualquer coisa Hein? Cadê a escada? Uou! Me tira daqui! Socorro! Em contrato vitalício O grupo faz uma crítica bem-humorada Ao mundo das celebridades E a cultura da imagem na contemporaneidade A Brincadeira é um filme bem... Isso se chama comediona, rasgada Onde a gente sacaneia todo esse meio do entretenimento Assessor de prensa, ator famoso Ok, ok, Nelson Rubens Todo mundo desse meio da fama, das celebridades Esse tipo de celebridades Então a gente brinca com isso Estamos sendo sacanhados no filme Você não pode deixar de ver o que é muito engraçado Quem são vocês? Oi, Anitta, seu nariz está ótimo Assim, não mexe nem seu nariz de novo Com tipos humanos E situações que muitas vezes chegam ao absurdo O filme utiliza do recurso da metalinguagem cinematográfica Para fazer uma reflexão Sobre a cultura da mídia na vida e sociedade Desde o começo, quando a gente fez o filme A ideia era brincar com o cinema Com a metalinguagem A dificuldade de fazer cinema As loucuras que a gente faz o cinema Como esse povo é louco para o cinema Então, falar de cinema Mas também de indústria de celebridade Falar de fama Falar de snapchat Então o filme fala muito desse mundo que a gente vive hoje Alguma crítica agora falou muito bem Falou que é o circo dos horrores do mundo pós-moderno Acho que é uma boa definição A gente fez corta dos fundos mesmo É o que eu estava conversando agora A gente pensou de fato em fazer uma coisa Que a gente estivesse curtindo muito A gente pegou o roteiro Foi tratado oito vezes Guiu o tempo inteiro Enxugou e fez Mas era YouTube no cinema Só que uma história com 1h40 Não um vídeo de 2 minutos Início, meio e fim Mas com a gente curtindo tudo E fazendo como a gente sempre faz Olha, filmando a gente demorou 5 semanas Mas desde que começou a escrever o roteiro Até hoje A gente tem mais ou menos um ano Então foi muito rápido Deve ser um filme mais rápido do cinema brasileiro Para a gente colocar na tela O roteiro ainda destaca A invasão da imprensa sensacionalista Na intimidade das pessoas A obsessão juvenil pelos selfies e redes sociais Pela cultura fitness E a inversão de valores Interferindo nas relações interpessoais Gente, olha como eu tava gorda, Rodrigo Como é que tava gorda? Foi semana passada, é isso? Todo mundo falou que eu tava imenso Todo mundo quem? Todo mundo, Rodrigo Falaram Quem falaram? Falaram, tá? As pessoas Sim, mas que pessoas são essas? As pessoas As pessoas Eu sou uma pessoa Com licença Trabalhar com essa galera É o suplício da minha vida É o maior problema que eu tenho hoje em dia Você junta todos eles É o inferno Bota um ou outro Tá lindo Mas botar todo mundo junto Que nem esse filme Não é pra mim A emoção de estar lançando o filme Com Porta É incrível Ficar todo lado dos meus amigos Fazendo o que a gente gosta É muito emocionante É muito gratificante E eu fico lisonjado de estar podendo Passar por um momento como esse É muita emoção É muito orgulho É a certeza de que a gente tá no caminho certo E a proposta do Porta Obstuos é Começamos na internet Mas é um coletivo de criação Então a gente quer ir pra todos os lugares Já estamos no teatro Na TV Na internet, claro E agora no cinema E aí pessoal do Cabine de Cinema Queria muito convidar vocês A assistir Contrato Vitalício Nosso primeiro longa-metragem Que já está agora no cinema Então corre pra ver Que eu acho que você vai gostar Então tá todo mundo convidado Chegou o Grato Vitalício Primeiro que proposta dos filmes Com toda a galera no Porta Já tá no cinema Você não vai ver? Fernando, o que é isso? Um garoto no Insta Vem falar que eu tô igual fofão Nada a ver Mas eu rio E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.